Você é da onde? Eu sou do Canadá, e você? Canadá? Como é que você entendeu o que eu falei então? Não me enganou. É de São Paulo? É da onde? É que é o lugar do Ninho. O lugar do Brasil. E será que é? Ih, à toa então. O que? De onde você está? Tem, onde está o Brasil? Você é brasileiro? Ih, eu acho que ele é mesmo. Não é nada. Vamos tirar. Calma aí que eu vou falar em inglês. Rai Lorena. É. You are... É mentira. Não é possível. Mas ele está gostando, é que ele está olhando o pixel. You are beautiful. Não. You are handsome. Very beautiful. Handsome. You are cat. Um gostoso. É, o seu pai é padeiro? Porque você é um tijolista. Estava escrito aqui, vocês dois falam a mesma língua. Estão pagando um micão. Estão pagando um micão.